Olá galera, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui que eu falo é o Miguel. E hoje eu vou te ensinar para vocês como colocar moedas infinitas e chaves infinitas. Então, bora começar. Primeiro, para vocês não falarem que eu estou mentindo, olha o ponto de moedas que eu tenho. Eu tenho 90.003 e as chaves 99.965. Com o método que eu vou falar, eu vou deixar mais moedas e mais chaves. Primeiro, vocês vão no PlayStory, vocês vão pesquisar, peraí. Vocês vão pesquisar arquivos, vão no gerenciador de arquivos. Se você já tiver instalado, vocês não vão precisar instalar de novo. Mas quem não instalou, aperta em instalar e espera. Aí, vocês vão aqui, peraí. Vocês vão armazenamento principal. Android, data, ver a paginada sobre a search. Com o ponto quilo, ponto sobre a search. File, Profile, Wallet, One, One, Josson. Sempre vai estar lá nos últimos. O meu está aqui quase no último. O mais de vocês pode estar no último e no penúltimo. Mas o meu está quase no último. Aí, vocês colocam o tanto de chaves e moedas que vocês querem. As chaves são aqui. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9. Aqui também é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, vocês vão apertar aqui nesse negócio que eu acabei de apertar. Do lado do Wallet One, One, Josson. Aí, vocês vão fechar o sobre-surf de vocês. Vão ir em... Vai ir no sobre-surf. E já vai estar lá as moedas e as chaves. Aí, é só esperar carregar aqui. E já volta. Olha aqui, gente. Já estou com tanto de moedas e chaves que eu acabei de apertar. Para vocês não acharem que é mentira. Vou comprar aqui o... O para esse carro. E aí, eu estou fazendo meus shorts. No... 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 Eu fiz aquela rua ali, nossa, acho que não dá, ó, vou tentar fazer do jeito certo. Eu fiz aquela rua ali, nossa, acho que não dá, ó, vou tentar fazer do jeito certo. E foi esse vídeo agora, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like no canal, tchau!